Procurando fábrica de jeans na região do Brás não sai desse vídeo, hoje eu te apresento o Cap Jeans localizada na rua Rodrigues dos Santos número 485 Por aqui nós temos jeans a partir de R$ 29,99 na grade e shortinhos a partir de R$ 23,00, o melhor custo-benefício da região Shortinhos jeans com muito elastano, R$ 23,00, olhem isso Temos a nossa linha premium calça marmorizada, sarja, wide leg, modelagem cargo que é sucesso de vendas, o jeans black Por aqui modelos exclusivos, peças atuais e modernas Jeans premium por R$ 49,99 na grade de 5 ou 10 peças Na grade de 5 peças, numerações do 38 ao 46 Na grade de 10 peças, são 2 peças por modelo Um sortimento bem grande de modelos de shorts, mas elaborados, com aplicação de pedraria e strass, R$ 30,00, R$ 40,00 Excelente oportunidade Temos jeans 100% algodão, jeans com muito elastano, com uma modelagem plus size do 48 ao 56 Você vai pagar apenas R$ 38,00 na grade É peça para revenda, é bate caixa Na legenda eu vou deixar o link para vocês poderem comprar no online, porque você também consegue comprar no online Temos uma bancada de varejo com valores a partir de R$ 35,00, somente sexta e sábado O nosso estoque é repleto, tudo a pronta entrega para vocês Já deixa aqui nos comentários, eu quero o catálogo, porque toda semana são muitas novidades Você não vai ficar fora dessa, vem para o CAP e vem que é sucesso